A dupla mais gostosa é Lucas Mene e Gabriel É, é, é É mega zoom quebrando tudo Lucas Mene e Gabriel Aê papai Tá bebo, 3, 2, 1 Tardezinha com o Lucas Mene e Gabriel Então se liga no que vem por aí Roda a vinheta porque agora é nóis Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, outra dele Pela primeira vez novamente, novamente pela primeira vez Lucas Mene e Gabriel aqui no Megazum O quadro não tem nem nome, mas vamos batizar esse quadro Que nome que nós poderíamos dar Mega papo, tardezinha Tardezinha, pô Estreando, assim como o primeiro programa do Megazum Foi feito com eles O primeiro quadro, tardezinha Entrevista especial, tá sendo com eles Lucas Mene e Gabriel Prazer em revê-los, meu sábado Satisfação, né? Prazer só na cama Ah, que coisa boa E você tá comendo muitas pessoas? Não, não Só comida mesmo Gordei 10 quilos Quanto tempo de carreira já? Vocês estão juntos tem quantos anos já? Três anos Três anos Três anos, véi Muitas músicas O pessoal sempre pergunta aqui pra gente Por que que o Lucas Mene e Gabriel ainda não gravam um CD? Como é que é? Vocês estão com projetos pra gravar CD, DVD? Como é que tá funcionando isso aí? Sim, a gente tá com o projeto agora Nesse mês de novembro A gente vai lançar mais uma música, né? A música você vai querer ficar Daqui a pouco a gente vai fazer um trechinho pra vocês Uma composição nossa Junto com o Jenner Mello Um dos maiores produtores musicais da atualidade Produtor do Zeneto Cristiano Simone Simari Vai mais uma porrada aí E ano que vem a gente tem um projeto De junho, julho A gente tá gravando nosso primeiro DVD, né? A gente achou uma parceria bacana Com certas pessoas lá de Goiânia E se Deus abençoar vai dar tudo certo A gente tá gravando nosso DVD ano que vem Grava aí Julho do ano que vem Como é que tá a vida lá em Goiânia, velho? É muita diferença do Espírito Santo pra cá? Rapaz, com certeza Com certeza É diferente As coisas lá é muito diferente, entendeu? Lá é segunda, segunda é um barzinho É uma coisa Tem muita oportunidade mesmo lá Só comendo água Nada, nós estamos trabalhando demais lá Dá conta Perrengue Dá pra passar lá? Passa Passa Deixa eu te falar Que aqui a gente tinha tudo Vamos dizer Assim, a coisa mais O principal da nossa vida tá aqui Que é a nossa família Nossos amigos Isso faz muita falta pra gente lá, né? Que é muito fácil Você falar assim Ah, foi pra Goiânia E tá dando certo Mas o difícil é o sentimento, né? O coração que fica aqui Com a nossa família Com os nossos amigos A saudade É um sentimento muito forte, né? Se falar de saudade Mas é por um sonho Então, se a gente tem um sonho maior Se a gente deixou de estudar Deixou de estar com a família A gente tá lutando E tá sonhando E vai correr atrás E vai conseguir Porque pra realizar nossos sonhos A gente só depende da gente, né? Taca ali cachaça Ou Casa de vocês tem piscina? Lá tem Duas Não é casa É apartamento É um prédio Duas piscinas Eles não foram pra lá Pra morar assim De favor nem nada não Tomando apartamento Com piscina Tem loura inclusa também? De vez em quando Chegam umas lá, né? Quando a gente vai malhar, né? Tá malhando lá Chega as louras lá O que mudou assim Na vida de vocês Com essa ida pra Goiânia? Eu acho conhecimento Responsabilidade também, né? Principal O dente O dente é estética É estética É estética Também mudou E a barba do Zé Henrique e Cristiano? Zé Neto e Cristiano Zé Henrique e Cristiano Cresceu, né? Cresceu Você pintou a barba, velho? Pintei não, cara Todo mundo fala Eu vou pintar Eu não, eu vou pintar Eu vou pintar Porque todo mundo fala Só o da cabeça que não é É preto, ó Do resto é ruim A cidade de Nova Ioné É uma cidade que tem muitos Artistas Da música Tem algum artista Que vocês admiram aqui? Daqui? Tem Aqui de Nova Ioné Tem o João Pedro Que a gente gosta muito O João Pedro Tem o André Tem o João Paulo Zé Arthur Tem o Kevin Alves Porque a gente É amigo de todo mundo A gente tenta transparecer Uma coisa boa Com todo mundo A gente é amigo A gente ajuda O que a gente puder fazer Pra ajudar A gente tá aí Pra somar Ou eles ajudarem Então Eu penso que Em todo trabalho Você tem que ter parceiros Tem que ter uma parceria Tem o meu pai também Vem Zé Landim Mandar um abraço Pra ele Ô seu Zé Um abração Que me ensinou A tocar viola Olha Eu quero causar um pouquinho De polêmica Aqui Eu sou o cara da polêmica Eu sou o cara da polêmica Seguinte Dos artistas locais Aqui Eu quero que vocês classifiquem Cinco Pra mim Do primeiro ao quinto Do primeiro ao quinto São vários galera São vários Eu sei que são vários E quinto lugar Quinto lugar Vai aí Gabriel Dos artistas locais Quinto lugar Ele é a primeira voz Primeira voz Quinto lugar Lucas Mene e Gabriel Humildade Humildade total Isso aí Quarto lugar Quarto lugar Quarto lugar O João Paulo Iserto João Paulo Não conheço Mas vamos Vamos conhecer essa galera aí Olha o prefeito ali Olha o prefeito Chega pra cá Terceiro lugar Terceiro lugar Kevin Alves Kevin Alves O cara do Arrocha O swing é desse jeito Segundo lugar Segundo lugar O nosso amigo Grande amigo André Lemos André Lemos Você sabe imitar Delemas Rapaz Rapaz Eu não sei não Tempo vai Feio A gente voltou Inventação maravilhosa De Dani Lima Com André Lemos E primeiro Primeiríssimo lugar Pedro né Nosso chãozinho Nosso menininho Ali é nosso irmão Nosso parceirão Ali o cara é muito bacana Todos são de parabéns Na verdade eu acho que Eu acho que não tem Colocação Porque todos assim Todos juntos Acho que a gente Cresce muito mais Do que Um aqui e outro lá Todos juntos mesmo Vocês tem muita amizade Com Johnny Moraes Com Rubiano Risco Diego Peixoto Vinícius Braga A gente é amigo de todo mundo A gente graças a Deus Sempre foi de boa Se tivesse que escolher dois Para gravar o DVD Com vocês uma música Quem você escolheria Dessa turma toda aí Primeiro Carlinhos Rocha E depois a dupla Marcos e Rodrigo Viola Marcos e Rodrigo Viola Pode com a latina Vocês estão compondo Bastante lá Em Goiânia Rapaz Goiânia Então a principal atividade De vocês lá na Goiânia É composição Composição né Correndo atrás É um meio As portas se abrem né Você compondo Você conhece Muita artista Igual a gente conheceu Vai em muitos eventos Fechados Por causa da composição Entendeu Então Compor abre vários caminhos Dentro de Goiânia né Mulheres Namorando Solteiro Casando Eu sei que esse menino aqui Disse que está solteiraço Há quanto tempo Você está solteiraço Não é que eu estou solteiro Eu estou assim né Eu estou para lá E estou para cá Para lá e para cá Mas é álcool e gasolina Eu estou solteiro Eu estou solteiro Mas sozinho nunca né Solteiro sim Sozinho nunca E você meu filho Eu? O que você acha? Eu acho que você está comendo pessoas Quando eu estava namorando? Quando eu estava namorando? Estava namorando nunca Nunca namorou não? Só me enganando Está namorando todo mundo Namorando todo mundo Esse cara é foda Jogo bate bola Loura ou morena? Eu? Eu sou gilete As duas Loura ou morena? Ou ruiva? Morena Morena Peito ou bunda? Rapaz A bunda chama atenção pra caramba Peito ou bunda? Peito Cabelo longo Ou cabelo curto? Longo Dá para segurar Dos meus Longo ou cabelo curto? Longo Longo Sorriso ou olhar atraente? Olhar Chama muita atenção Sorriso Lente e contato Lente e contato? Beijo na nuca Ou beijo no queixo? Na nuca Na nuca? No queixo Que é perto da boca Já tem um ambiente legal Só subir a linha Mas na nuca aqui Deixa uma olhada Não, não, Daniel Na nuca que é melhor É calada Porque é isso mesmo É isso aí Mas o seguinte Quando o Lucas Mene e Gabriel Encontram Conhecem uma mulher O que você faz Para conquistar ela? Asa de urubu Pena de galinha Quer ficar comigo Dá uma risadinha Eu canto ela Você canta, né? Muito fácil Eu canto Como? Dá o tom Dá o tom Vamos ouvir o Lucas O Lucas Mene e Gabriel Um pouquinho agora Te vejo todo dia Mas a cama tá vazia É só ilusão Do meu coração Parece até magia Desejos, fantasinhas Mas é ilusão Do meu coração E meus pensamentos Mas não perto de mim Meu Deus do céu Que coisa Além daqui Coisa boa Olha Vocês se consideram Uma dupla Do batidão Da zoeira Do modão Do forrozão Aquela dupla mais romântica? Eu acho que os dois A gente é bem A gente faz de tudo um pouco A música romântica Eterniza a dupla Sim Também Depende, né? Porque hoje o mercado sertanejo Tá uma coisa muito doida, né? Você lança uma coisa com eletrônica aqui Um romântico Mas o que sempre marcou o sertanejo em si Foi a música romântica, né? Você acha difícil esse mercado agora Com várias duplas A gente espontar no Brasil? Rapaz, difícil é Mas eu acho que tem lugar pra todo mundo Entendeu? E aí Eu acho que é de acordo Com a qualidade de cada um A característica de cada um E o Cada um consegue, né? Só lutar Hoje em várias duplas Estão se filiando a escritórios Umas saindo Outras chegando Você acha uma boa Entrar num escritório Pra poder tocar? Hoje não Não, rapaz? Hoje não Por quê? Você acha que a divulgação O investimento É risco? Depende também Eu posso estar falando uma coisa assim Por impulso Mas no meu caso do Luca A gente sempre trabalhou Eu e ele E a gente vê que Os resultados Estão chegando mesmo Deu e dele Então Ah, se Deus colocar uma pessoa boa Pra somar Igual tem colocado Se for pra somar Vai dar tudo certo Mas a gente às vezes Olha e fala que não vale a pena Sabe? A gente tá vendo muita coisa Do mercado Então vai Vamos tentar lutar nós dois Às vezes é melhor esperar Porque Às vezes você precipitar uma coisa Hoje pode ser bom Mas amanhã pra você Não vai estar valendo a pena, né? Quem é que Lucas Mene e Gabriel Fizeram de amigos lá em Goiânia Assim da música sertaneja Que vocês mais se consideram Assim? Rapaz, tem muito Tem o Tiago Samuel Que a gente tem uma grande admiração O nosso padrinho lá Que é o Gabriel Gava Tem o Pacheco O José Rodolfo Que a gente fez audições Com ele O Felipe Araújo O Fiche foi um bocado Tem o Loulbert Olha, não tem como falar Porque lá Todo mundo tá lá Nosso pai O nosso vovô O Ranieri Almeida A gente não pode esquecer Desses caras Quem é que faz os rock mais pesados? Christophe Se chama Christophe Faz a foquinha Como que é? E em segundo lugar Acho que o Lucas Mene e Gabriel Que tá vendo que aquele apartamento Deve fazer bagunça, hein? Nada, nada O Lucas fala que é um abatedouro lá Que dia que vocês vão convidar Samuca Gomes e Dani Lima Pra chegar lá em Goiânia? Qualquer dia é dia Pra vocês, mano Vários bares ali Só chegar Só chegar Só chegar Só chegar Ah, isso aí Eu gosto assim Aí, papai Olha Você vai dormir no quarto do Lucas Já foi pra apartamento Já foi 20 mulheres pra apartamento Por que não vai caber vocês dois? Foi 20 mulheres? Isso entrega mais Eu gosto dessas resenhas Você chegou no ponto que eu queria, meu pai Qual foi? Conta os momentos mais felizes Que vocês passaram lá Qual o momento mais inusitado Que vocês passaram lá? Naquele apartamento? Em Goiânia História Em Goiânia O mais inusitável Foi as composições Que a gente A gente foi em várias gravações de DVD também, né? As composições Bebê de graça Bebê de graça, né? Maravilhoso Prossiga As composições A gente assim A gente tava aqui A gente sabia uma coisa Pegava uma linha Quando a gente chegou lá A gente aprendeu uma coisa Totalmente diferente A coisa que A gente nem imaginava Então quando a gente Compôs músicas Entendeu? Assim que Nos chocou E falou gente Mas a gente nem acreditava Que a música era nossa Caramba, velho Essa que a gente vai gravar A gente vai fazer um pedaço pra vocês agora Música nova, exclusiva Exclusividade aqui do Mega Zoom Porque Mega Zoom pode Nós fizemos parte da história 3, 2, 1, vai! Eu vou deixar a porta aberta É só você chegar e entrar Deixa a timidez Abora quem não é lugar Vou tirar a sua roupa Só com o meu jeito de olhar Vou te dar motivos Se cê vai querer Cê vai querer ficar Cê vai querer ficar Cê vai querer ficar Cê vai querer ficar Essa vai estar no DVD. Essa vai estar no DVD. O que eu tenho que fazer para ter uma música no DVD do Lucas Mene e Gabriel? Você está lá, só você aí, caboclo. Eu quero que você grave uma música minha. Vamos conversar, né? Vamos conversar? Pô, eu quero gravar Compromisso, a câmera marcada. Na hora do cash. Porque aí nós divide 70, 40, 30 e joga. 60, né? Eu virei compositor agora, cara. 60? 60, pode ser. 60. Fechado. 60, 60, 60. 60, 60. Como é que eu caio numa nessa aí? Eu fiz uma música no Facebook lá, a mulher dela estava gostando, velho. É. O bom que, como é que fala? A melhor coisa para conquistar a mulher é compor as músicas. Elogiar ela, elogiar ela. O gostoso da Samuel. É quando você faz uma música, manda para a 10 e só troca o nome. Tem que fazer essas músicas assim que troca o nome, entendeu? Da mulher. Tem que fazer. É verdade. O bom que eu fiz a música e caiu em várias mulheres de uma vez só. Essa é para mim, é para mim, é para mim. É para você, é para você. Ou, vou ver se você consegue fazer para mim aí. São quatro notinhas. Sol, ré. Faz um reggae aí, tipo quase. Sol, sol, ré. Ré, ré. Lá menor, lá menor e dó. E vai ser linda assim, entrando na igreja, pra casar comigo na riqueza ou na pobreza. Vai ser linda assim, na nossa lua de mel, beijando a minha boca que eu vou te levar para o céu. É, é, fala no meu ouvido que o gostoso é o Samuel. É, 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 é. A dupla mais dinâmica é o Lucas Mene e o Gabriel. Ô, treino. Fechou, fechou, tá pronto. Ah, papai. Fazendo um cavaco e fechou. Pronto, perfeito. Você aí tá vendo? É, é, é. A dupla mais gostosa é o Lucas Mene e o Gabriel. É, é, é. É mega azul quebramos o mundo, o Lucas Mene e o Gabriel. Aê, papai, DVD, vocês estão pensando em uma coisa mais simples, mais espalhafatosa, acústica? Uma coisa acústica, com umas participações nacionais aí, que a gente tem uns contatos fechados aí. Contratos contratuais. Contratos contratuais. E que não pode deixar por fora, né? Não pode. Contratos contratuais não pode, que seja uma coisa muito séria. A gente quer fazer uma acústica, uma coisa bem gostosa, com uns amigos nossos, uma galera, tipo um UAU, algo assim. Vai ficar bacana, vai ficar legal. Show de bola, velho. Eu quero estar lá, nós queremos estar lá, se Deus quiser, fazendo essa grande parceria. Deixa eu tomar um aqui, peraí. Com certeza. Período aqui em Nova Venece. Deu pra matar a cidade dos amigos e das tchutchucas? Pior que não, cara. Pior que não, cara. Rapaz, aqui estamos na bad, cara. Ninguém quer nós aqui mais, não. A mulher, os contatinhos, sumiu tudo. Rapaz, vocês acreditam? É mesmo, acredito que é isso, rapaz. Não, a sorte é meu primo que, entendeu, mexe com marmitex, essas coisas assim, entendeu? É porque é segunda, terça, quarta, quinta, marmitex. Andou esquentando aí, entendeu? A sorte que foi. Foi mesmo, poxa, que pena, que pena. Não vou repetir não, só vou mandar um abraço pra ele, mas ele sabe que é de coração, eu amo muito ele. Ah, eu tô vendo ele aqui, tá nos bastidores aqui. Meu avô tá ali também, moço. Ah, o vovô tá ali. Olha o meu avô aí, ó. Ó, meu avô aí, ó. O Dani Lima. O Dani Lima está fazendo aí a sala pro nosso vovô. Vovô Manny e Gabriel. Vocês aprenderam com ele as paradas maldades? Rapaz, esse aí eu vou... Pantieri. Como é que é, Dani? Pantieri. E aí, vovô, o cara é gente boa, os meninos é gente boa? Eu que é um gato... Eu falei com ele aqui que eu fiquei apaixonado aqui com ele, muito gente boa. Ele falou que gostou de mim também. Você pegaria? É? Você pegaria? Rapaz. Tomava um uísque junto com ela, né? Claro. Uísque ou cachaça? Perguntei se ele era casado. Como é que é, vovô? Como é que é? Olha aqui pra mim, amor. Olha aqui pra mim, amor. Ó, vamos ouvir um pouquinho do Lucas Manny e Gabriel aqui. Vamos fazer aquela, pô, que a gente passou por... Com a composição que a gente passou, a gente vai deixar em segredo, viu? Beleza. Sozinho? É. Vamos juntar o edredom A escova de dente, o meu gel e o seu batom Vou te contar o meu desejo Deixa eu ser seu vizinho de travesseiro Vamos juntar o edredom A escova de dente, o meu gel e o seu batom Vou te contar o meu desejo Deixa eu ser seu vizinho de travesseiro Como é que é, Dani? Gostei. Já posso postar no status do Facebook? Olha só. Essa música aí, um cantor nacional pegou ela. Pegou mesmo? Sério mesmo? Qual a prazo do lançamento? Diz ele que em novembro, né? Vamos ver. Rapaz, eu quero falar assim, poxa, eu conheço os caras que compõem essa música. Desce mais uma, garçom. Para os meninos, para mim não. É, você achou? Gostou, velho? Não fala isso ao vivo, não. Vamos cortar essa parte. Olha o travesseiro, já. Isso foi indireta. Foi indireta. Corta. Gente, é o seguinte, cara. Corta. Por exemplo, hoje vocês estão só compondo e tal. Shows ainda lá, estão fazendo muito show ou não? Então, shows lá, a gente faz uns barzinhos lá, entendeu? De vez em quando. Mas o nosso foco lá mesmo é a composição. A composição mesmo. A partir do DVD, vocês pretendem lançar a carreira mesmo, a dupla mesmo, para fazer show, estourar, com empresários, sei lá. A partir do DVD, antes do DVD, como é que é que vocês estão estudando essa história? Depois do DVD, né? Parti, lançou, gravou. A gente pretende fazer programas de televisão, comprar um ônibus e fazer uma turnê. Correr atrás, né? A gente vai ter material para trabalhar e vamos correr atrás. Show de bola. Hoje, então, vocês estão mais focados na composição. Mas se tiver alguém querendo contratar, contrata ainda, vocês vão fazer show ou como é que é? Não, com certeza, com certeza. E assim, lembrando a todos que a gente... O nosso sonho... Lembrando... Lembrando que a gente quer tornar cantores. Cantores mesmo. Na verdade, os dois, entendeu? A composição é uma questão que a gente hoje tem mais facilidade para entrar no mercado. Você entendeu? Mas a dupla Lucas, Mene e Gabriel quer chegar no patamar do Jorge e Matheus, se Deus permitir. Amém. Estamos trabalhando para isso. Marília e Menos, começou só compondo. Matheus e Cauã. Cristiano, Matheus e Cauã. Um monte, um monte, um monte. Começou pela composição. Isso aqui é bonito, galera. Esse... Como é que é? Até Deus começou com o Réviadão, um monte de gente tem por aí. Essa foi a melhor explicação. Filma ele falando isso, gente. Filma aí. Filma. Repete, não. Repete. Até Deus fez... Começou com o Réviadão, um monte de gente tem por aí. Pois é. O negócio é procriar, né? O negócio é esse menino. Mata esse menino, senão reproduz, gente. Olha só. Esse foi o primeiro... Como é que é? Tardezinha. Tardezinha com quem? Não poderia ser outros cantores se não eles, Lucas Mena e Gabriel. Tô torcendo demais pra vocês darem certo na carreira pra me poder falar que eu sou amigo de vocês. Não, poxa. Eu sou amigo dos caras e tal. Hã? Tirar foto. Tirar foto aqui logo. Já me ajudou com a mulherada já. Ah, não, não. Fota... Eu tô precisando desse negócio. Tô precisando desses trabalhos aí, esses trabalhos sujos, né, véi? Porque eu sei que... Se assim já tá pegando mulher, e mais ainda é depois, né, véi? Não, não. Pegando não. A gente foca no trabalho primeiramente, tá? Depois aí é... Toda vez que um cantor falar pra vocês estamos focados no trabalho, você pode ter certeza que tá focado na cachaça também. Porque não pode deixar uma, porque não tem que ser. Tem que ser os dois. É um pilar, cara. Se tirar um, cai, né, véi? Sertanejo, né? Cachaça, chifre... Vamos mandar uns abraços aqui, especialmente, que daqui a pouco nós esquece. Porque vai tomando assim, a mente vai enfraquecendo, né? Fala aí. Eu queria mandar um abraço pra minha família toda, meu pai, minha mãe, completo. Tá? E pra Xuxa? Porque a família é tão grande, pra Xuxa também. Queria mandar um abraço pro nosso, né, nosso grande pai também, o Zito Menelli. Obrigado por tudo. Cavatão, Major Cavati, um beijo, Leonardo Cavati, meu avô que tá aqui, André. Todo mundo. O vovô garoto, né? Isso aí. E principalmente vocês, né? Você? Que o Megazum, que desde o início da dupla, dois anos atrás... É um beijo na boca. É um beijo na boca. Do Samu. Daniel, deixa. Daniel, deixa. E agradecer, né, vocês que estão sempre com esse carinho. Nos apoiando. Nos apoiando sempre com a gente. E pode ter certeza que se um dia a gente chega lá, a gente vai querer manter essa amizade, essa humildade que a gente tem com vocês. Que lindo, rapaz. Porque eu falo uma coisa, tudo é recíproco nessa vida, né? Então a gente vê o crescimento de vocês, a gente vê o nosso crescimento. A gente tem que reconhecer, né, cara? Porque é muito fácil você pegar e falar ah, eu consegui. Mas o mais bonito é você falar não, eu consegui porque eu tive pessoas que me ajudaram. Então, tamo junto, pô. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Salve, cada um. Teve aquele estouro de audiência, né? Aquele estouro de audiência, aquele show, né? Rapaz, que coisa. Desse jeito, já passamos por Lucas Menino. Agora eu só quero... É verdade, velho. Eu só quero... Eu só quero que quando vocês vêm pra cá, vocês me convidam pros rock, viu? Que eu tô vendo uns snap aí, uns snap aí, e eu não tô vendo nem os nesses snap, hein? Rapaz. Vamos deixar. Fechou. Em dezembro a gente tá aí pro Natal. Dani tá aqui, ela falou que ela não está arrumada, então, ó... Não, quase que a gente não fez o Megazone por causa disso. É, não, porque o Megazone não tá completo, ela não tá aqui com a gente. Não é? Ah, de verdade, de verdade. Mas ela tá aqui em mente? Não, só tá ali atrás, ali. Eu quero ver aqui na frente. Filma ela. Vem cá, vamos encerrar aqui dando coisa aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, vai, lógico. Deve ter uns 30 minutos de entrevista aí. Eu gosto de chegar por último. Então, galera, esse foi o primeiro resenha, resenha Megazone com o Lucas Menino. Tardezinha. Desculpa. Esse foi o primeiro... Megazone aqui no Dom Benin. Se Deus quiser, não é um patrocínio do Dom Benin. Amei. Tomara que nós saímos aqui e não paguem nada. Tomara pra gente tomar essas bebidas aqui sem precisar pagar nada. Isso aqui, infelizmente, nós estamos pagando. É, infelizmente. Gostou, Dani? Conta. Tá feliz? Esse negócio de sentar aqui na lateral, dizem que quem senta na lateral tem que pagar a conta, tá? É verdade. Então, parabéns. Na ponta. É verdade. Errou. Errou, bobo. Errou. Contato pra show, Lucas Menino e Gabriel. Redes sociais, como é que é? Vamos lá, as redes sociais. É Lucas Menino e Gabriel. Filma aqui o nome, a logomarca, nosso van de trabalho aqui. Nossa Ferrari. É. Atualizar a barba aí, cara. É, tem que atualizar. E o sorriso? Tem, tem. E os dois. Agora vamos fazer sorriso. Eu só peguei o Photoshop e pedi pra aumentar um pouquinho. Então, é só seguir a gente lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Lucas Menino e Gabriel. No YouTube também, o nosso canal no YouTube, né, Gabriel? Isso aí. E telefone de contato é 027-9942-7900. E no 9606-3964. Tem um WhatsApp também? Chama no WhatsApp. Vem. Aê, esse novinho. Manda a luz. Manda a luz. Chama aí, papai, na capa. E pra encerrar, vamos ouvir um pouquinho de Lucas Menino e Gabriel. Muito obrigado, galera, pra sua audiência. Siga o Megazum aí no Instagram, no Facebook e também aí no YouTube. Se inscreve nesse canal maravilhoso aí. E é nóis, viu? Agora é nóis. E Lucas Menino e Gabriel, pra encerrar, partiu. Vamos fechar com chave de ouro a nossa nova música de trabalho. Partiu! Eu vou deixar a porta aberta É só você chegar e entrar Deixa a timidez lá fora que não é lugar Vou tirar a sua roupa Passar com o meu jeito de olhar Vou te dar motivos E cê vai querer Cê vai querer ficar Cê vai querer ficar Cê vai querer ficar Cê vai querer ficar Alô, menino. Tô doido pra agonhar pegar uma com esses meninos. Meu Deus do céu. Vem, senhor, e o Mabalpapo! E aí